Eu quero só esclarecer à população que a transguarda está aqui, está rebocando os carros daqui da região. O que acontece? Eu acho que tem que ter o bom senso. Se o cara parou de forma irregular, notificam a multa do parabéns do veículo e retiram o veículo, ou o cara vai ser multado de veículo. Agora, quando ele rebota o carro, o cara vai pagar a diária, o cara vai pagar as multas, o cara tem que pagar, não tem condições de pagar, não tem condições de pagar. No momento de pandemia, e a transguarda já está fazendo isso há muito tempo. Só que o documento deles, a lei que serve para eles, não serve para os outros. O carro deles está em 2018, 2017, o outro carro em 2019. Quer dizer que para eles, eles podem andar com o carro que não puder atrasar e que não serão presos. E para a população, não pode andar. A lei é igual para todos. Pode filmar, pode filmar. Filma ele depois também. A lei é igual para todos. Você não pode prender um carro que não puder atrasar, que ele aqui vai andar com o carro do jeito que ele quiser. Então nós estamos aqui para cumprir a lei. Ele vai ser preso, peço a senhora que os gentileiros que não guardam o principal, preso o veículo, porque nós estamos aqui, no momento desse pandemia, em que o cara tem que pagar diária, multas, pagar... Reboques? Reboques, tudo. E eles mesmos não dão exemplo da legalidade. Então eles poderiam muito bem ter o bom senso, até aprecer o guarda que teve o bom senso, ele não justificou o veículo e mandou retirar do local. Beleza? O rapaz estava errado e parou o local proibido. Nós estamos aqui, comparecendo, 5 metros de infração. Mas a lei tem que ser igual para todos. Eles têm que andar com os carros dele, legal. Porque é três guardas. É um chame de intenção goçal. E nós vamos divulgar. E eles não vão ter vindo a face comigo. Para que ele me conheça, o vereador se se abandonar. Eu quero dizer o seguinte, temos que andar dentro da lei. Mas eles também têm que andar dentro da lei. Eles vão andar dentro da lei. Então, para esclarecer, o documento dele está irregular. Que é transguardo. Pode ver aqui. Caminhão 021, D621. O outro lá é um particular. E o outro lá é um particular, que eu não sei nem onde é aqui. Nem se tem procedência. Está lá. Não quero saber nem quem é o Dó. Mas está junto com ele. Os dois carros estão presos. Os dois carros estão presos. Os dois vão para o reboto também. Os dois vão ser rebocados. Isso aqui mudou. Isso aqui é uma terra sem lei. Temos que votar. A lei serve para todos. Essa bagunça é acabada. Eles falam o que é. Tirando dinheiro do trabalhador, que não tem. Na pandemia. Está errado. E nós vamos fazer o que estamos precisos para mudar isso. Nesse momento difícil que o povo faça. Um mínimo de consideração. Não tenham medo de transparência. Vocês são vazios que queriam. Hoje não. Mudou a história. Tem homem nesse negócio. E nós vamos prender os dois caminhões. Os dois caminhões estão presos. Todos os dois. Legal. Quero afirmar isso. Os dois estão ilegais. Os dois. Tchau. Tchau.